O registro geral ou carteira de identidade serve para confirmar a identidade de uma pessoa e também serve para a solicitação de outros documentos. A nossa equipe de reportagem veio até aqui o setor de identificação do município. Eu vou conversar agora com a atendente aqui do setor, Lucinelma Araújo. Lucinelma, como está funcionando esse atendimento aqui no setor de identificação do município? Boa tarde, primeiramente. Bem, a identidade funciona no município, nós trabalhamos com uma demanda de 300 carteiras por mês que é emitido para o município e trabalhamos com agendamento. Esse agendamento, para a pessoa fazer, necessita trazer a certidão original de nascimento ou casamento. Nós fazemos o agendamento e no ato do agendamento nós dizemos o restante da documentação necessária para trazer, para a gente fazer o atendimento. Já marcamos o dia para a pessoa retornar e dizemos a documentação que precisa fazer. Após esse agendamento, esses documentos, quanto tempo é que essa carteira leva para chegar até as mãos da pessoa? Bom, a partir do momento do atendimento nós damos o prazo de 30 dias para as pessoas, para vir e receber. Só que normalmente nós conseguimos entregar antes dessa data. Em alguns casos podem acontecer, assim, algum imprevisto de atrasar uma semana, mais ou menos. Só que geralmente nós entregamos antes da data prevista, geralmente nós entregamos antes de 30 dias. Então o atendimento acontece por aqui normalmente? Normalmente. Nós fazemos todo o processo de atendimento. A parte de emissão é que é feita na cidade de Santarém. Aí nós paramos o atendimento uma semana para o deslocamento do funcionário para ir emitir as carteiras e trazer já para entregar para os usuários. Quanto ao horário de funcionamento de atendimento aqui? Qual o horário? Nosso horário de atendimento é 18h às 14h, de segunda a sexta.